E aí, pessoal, tudo certinho? Chique na bota? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e também os nossos inscritos de ontem, hoje e sempre. Vocês continuam me aguentando, com todo respeito, nosso muito obrigado. E claro, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto. E se você está, entre aspas, no bom sentido de carona agora no canal, clica no sininho para ter ativação de novidade, conforme a possibilidade. Critica, elogia, dá o seu joinha, compartilha, porque é muito importante para a gente. Bem, continuo aqui com as anotações. Espero que tenha dado para ver, tentando levar uma informação com mais qualidade. Problema para entender minha letra, rabisqueira, correria, muita luta, muita coisa. Porém, tentando fazer o melhor possível. Bem, então vamos lá. Uma notícia que eu acho que até já foi divulgada aí na imprensa, porém, agradecendo ao Ismael por ter colocado no status do WhatsApp. Coloquei aqui, é, status do WhatsApp, é isso mesmo. É que amanhã, quinta-feira, dia 8 de... Eu ia falar Júlia, hein? Ei, Fabiano. Dia 8 de agosto de 2019, aqui em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, haverá entrega de novas viaturas para a Polícia Militar, região do Comando de Policiamento do Interior 3, que é CPI 3. Então, Comando de Policiamento do Interior número 3. Participam da solenidade o prefeito Antônio Duarte Nogueira e o comandante do Comando de Policiamento do Interior 3, o coronel da Polícia Militar, Carlos Alberto Machado. O horário é às 11h30 da manhã, nesta quinta-feira, amanhã, dia 8 de agosto. E o endereço é, na Avenida Cavaleiro Pascoinec, 1538, no Jardim Independência, em Ribeirão Preto. Pelo visto, é uma solenidade aberta à população. Quem quiser participar, eu acho um horário ruim, porque é horário de almoço e horário de quem está trabalhando. É um horário ruim. Mas, é só um leve pensamento aqui. Mas é isso aí, a polícia tendo mais viaturas, tendo mais veículos. Mas a gente sabe, né, gente? Não basta apenas ter veículo e viatura. Preciso reaver a lei, ver fatores dentro da lei também. Mas isso é um outro assunto, é um outro fato. Parabéns aí pela entrega das viaturas. E é isso. Aonde a notícia acontece? Fabiano Cavallari aparece. Chique na bota! Uou!